Ok, voltou! Chegamos na melhor parte, na parte mais suave, mais gostosinha de fazer. E quem concorda tá errado, né? Porque quem concorda respira. Ah, se ligou, né? Vamos lá. Vamos para a questão 35. A primeira questão de ciências da natureza. Tinha que ser a questão de química a melhor matéria. Vamos lá. Ó, a questão tranquilona, falando de tabela periódica, de principais grupos de tabela periódica, utilizando aí um conceito de ligação química, tudo dentro do normal, dentro do esperado. Tá certo? Vamos lá, vamos para o enunciado. Dentre os elementos químicos do quinto período da tabela de classificação periódica, sabe-se que apenas o xenônio é encontrado no estado gasoso sob condições ambientes. Isso se explica pela alta estabilidade desse elemento, o que resulta em fracas interações interatômicas. O que ele disse pra você aí nesse texto bonitão? Ó, o xenônio, ele aparece na natureza de forma monoatômica. Ele não se combina com outros átomos. Isso porque ele é estável. Tudo bem? Tranquilo? E aí ele fala assim, ó, a característica do xenônio que justifica essa estabilidade é... Vamos lá, gente. Aqui nessa questão a gente tem um little probleminha, tá? A estabilidade química dos gases nobres está associada à configuração eletrônica da camada de valência desses caras. Eles apresentam, com exceção do hélio, né, oito elétrons na camada de valência, né? E isso foi considerado como a estabilidade, né, por um cara que propõe a regra do octeto. Que cara, o Lewis, ele que propõe a regra do octeto e fala que, olha, como o gás nobre se apresenta na forma monoatômica da natureza, ou seja, ele não tem tendência em realizar ligações químicas, os outros elementos químicos, para se estabilizarem, vão precisar apresentar a camada de valência parecida lá com o gás nobre e criou a regra do octeto. Vamos ler as opções, entender o que ele afirma em cada letra aqui, em cada opção. Vamos discutir o gabarito dessa questão, tá? Então, vêm comigo, vamos com calma, ó. Na letra A, ele diz assim, maior raio atômico. Queridos, raio atômico é o tamanho do átomo, tá certo? E como é que o raio atômico cresce? Na família, quando eu aumento o número de níveis eletrônicos, ou seja, quando eu vou descendo na coluna, vou aumentando os períodos, né? Aumentando o número de níveis eletrônicos, eu vou deixando o átomo mais inchado. Tudo bem? Quando eu faço a análise num mesmo período, o que eu observo? Os caras que estão no mesmo período, eles apresentam o mesmo número de níveis eletrônicos. Tudo bem? Tranquilo? Por apresentarem o mesmo número de níveis eletrônicos, eles vão ter ali o mesmo número, né? Vão estar ali no meu período bonitinho. Eu vou precisar olhar para o número de prótons e elétrons. Tranquilo? Qual é a ideia? Quanto mais elétrons eu tenho na minha camada de valência, maior vai ser a atração dessa camada de valência pelo meu núcleo. Beleza? Tranquilo? Então, qual é o BO? Lá no quinto período, quando eu vou chegando lá perto dos gás nobres, é dessa forma, né? Andando da esquerda para a direita, lá na tabela periódica, que eu aumento o número atômico. Sendo assim, eu aumento o número de prótons e de elétrons. Dessa forma, o que eu obtenho, né? O que eu consigo observar? Eu tenho uma quantidade lá de prótons e uma quantidade na minha camada de valência. Com o aumento do número atômico, eu aumento o número de elétrons na minha camada de valência. As camadas internas, elas vão ter, para os elementos que estão ali no mesmo período, mais ou menos a mesma quantidade de elétrons. Tá certo? Então, qual é o bizu, gente? Quanto maior for a quantidade de elétrons na camada de valência, maior é a minha atração núcleo camada de valência. E com isso, eu tenho uma diminuição do raio atômico. Então, o que a gente pode observar? Num período, o raio cresce em direção aos metais alcalinos da tabela periódica. Dessa forma, os gases nobres apresentam os menores raios atômicos. E ele fala que de maior raio atômico está errado. O gás nobre tem raio atômico pequeno. Tranquilo? Beleza? Vamos para a opção B. Na opção B, ele fala de energia de ionização lula. Galera, a energia de ionização, por definição, é a quantidade de energia necessária para arrancar um elétron da camada de valência de um átomo no estado gasoso. Ou de um átomo, de uma espécie iônica, né? A gente pode pensar em primeira energia de ionização, em segunda energia de ionização, mas qual é a ideia olhando para a tabela periódica, olhando para as espécies neutras? Átomos com raios grandes, a sua camada de valência tem pouca atração pelo núcleo. Ou seja, o núcleo tem pouco controle ali na camada de valência. Então, arrancar um elétron precisa de pouca energia. Então, num período, os caras que são grandes, lá os metais alcalinos, né? Apresentarão baixas energias de ionização. Afinal, a sua camada de valência é pouco atraída pelo seu núcleo. Diferente do que a gente encontra lá para os gases nobres. Os gases nobres, além de terem um raio muito pequenininho, porque tem muito elétron na camada de valência, e a atração núcleo-camada de valência é elevada, ou seja, o raio é curtinho, tá certo? O núcleo vai ter um controle bizarro daquela camada de valência. Então, eu vou precisar de muita, 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 muita energia para arrancar elétron. Além disso, lembra da história da estabilidade? Segundo a regra do octeto? Então, quando eu tiro elétron de uma espécie, que é chamada de gás nobre, eu estou desestabilizando, né? A sua estabilidade química. Eu estou desestabilizando o seu octeto. Então, eu preciso de energia para cacete. Tranquilo? Beleza? Então, a letra B está erradíssima. Gás nobre tem energia de ionização, sim. Afinal, a energia de ionização é uma energia fornecida por um externo, por um meio, né? Pelo lado de fora. Pode ter uma máquina que está fornecendo essa energia. Tranquilo? Diferente da eletronegatividade. A eletronegatividade, por definição, mede a tendência que um gás nobre, né? Que um elemento químico tem, perdão, que um elemento químico tem de atrair elétrons numa ligação química. Ora, bolas, eletro, o gás nobre não tende a fazer ligação química, não compartilha lá aqueles elétrons, né? Não participa, né, desses processos de se juntar uns com os outros. Então, o Linus Pauling, quando faz lá a sequência da eletronegatividade, não mede para gás nobre. Tranquilo? Tanto que se você for lá na tabelata periódica, é a única coluna que não tem dado de eletronegatividade. Então, é o contrário, né? O gás nobre possui alta energia de ionização e eletronegatividade nula, tá certo? E, por último, ele fala de camada de valência completa. Isso é um problema. Por que que é um problema? Vamos lá. O xenônio, ele tá lá no quinto período. O que que é isso? Ele tem cinco camadas eletrônicas. A sua última camada, a sua quinta camada, ali, cabem trinta e dois elétrons. Se ele afirma pra você que ele apresenta a camada de valência completa, ele tá afirmando pra você que ele tem trinta e dois elétrons. E não é isso que acontece. Vamos ver a distribuição eletrônica do xenônio? O xenônio, ele é um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2, três D10. Até aqui, distribuir trinta lá dos cinquenta e seis, que é o número atômico, dos cinquenta e quatro, perdão, lá do número atômico do xenônio. Quatro P6 tem trinta e seis, cinco S2 tem trinta e oito, quatro D10, quarenta e oito, cinco P6. É uma característica de todo o gás nobre, com exceção do hélio, de terminar em P6. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu observo? Que a camada de valência do xenônio tem oito elétrons. É a regra do octeto, ele tem o octeto completo. Beleza? Ele não tem a camada de valência completa. O que diz respeito à estabilidade do xenônio, diz respeito ao seu octeto completo. Fala assim, Ariane, mas a gente pode reclamar pra não há questão? Não, gente, é uma questão que você vai fazer por eliminação. A estabilidade está relacionada à configuração eletrônica. E a única opção que fala de configuração eletrônica é a letra D. Então, por isso, eu estou aqui boladona com a UERJ, porque camada de valência completa e octeto completo são coisas diferentes. Tá certo? Beleza? Então, essa questão era aquela questão clássica, típica, em que você faria por eliminação. Beleza? E aí, como é que são esses temas no exame de qualificação da UERJ? Voltando, ó. Tabela periódica nos EQs, nesses dez últimos anos, né? Nessas dez últimas provas objetivas que nós tivemos. Eu tenho aí seis questões trabalhando tabela periódica e propriedades periódicas. Lá para as ligações químicas, né? Que envolvem ali a teoria do octeto, todo o Paranauê que foi discutido nessa questão. A gente tem aí apenas quatro questões, aí quando eu falo ligações químicas, eu estou falando das ligações iônicas, covalentes e metálicas, estou abrangendo todo mundo. Lembrando que só as ligações iônicas e covalentes são explicadas pela regra do octeto. E eu decidi colocar aqui a tabela para você observar, ó. Gás nobre não tem valor de eletronegatividade. E eu gostaria que você, né, tivesse uma noção de quais são as principais características que os grupos da tabela periódica apresentam, né? Lá o grupo 1 dos metais alcalinos, todos eles aqui nessa coluna, um A, tem um elétron na camada de valência. Os metais alcalinos, eles são extremamente reativos em água, produzem gás hidrogênio e a base, né? Por isso que é chamado de alcalino. Os metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 aqui, né? Eles têm dois elétrons em sua camada de valência, tá certo? Eles são também reativos, não tanto quanto os metais alcalinos, também vão produzir uma base, também vão reagir com água dessa forma, tá certo? O que é interessante, segundo a regra do octeto, para os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos atingirem a estabilidade, eles precisam respectivamente perder 1 e 2 elétrons. Então, em compostos, os metais alcalinos apresentam o NOX mais 1 e os terrosos mais 2, né? No grupo 3A ou 13, a gente tem a família do boro, tá certo? A família do boro é uma família meio mista, a gente tem elementos aí, o boro como um ametal, já embaixo dele a gente tem um alumínio que é um metal, né? Então, aqui a gente tem o caráter transitório quando a gente fala a respeito das propriedades físicas dos elementos aqui associados, mas as químicas são bem semelhantes, quando em compostos eles normalmente fazem três ligações, né? Então, tem valência aí semelhante, porque apresentam três elétrons em sua camada de valência. O grupo 14, que é a família do carbono, né? Todo mundo aqui tem quatro elétrons na camada de valência. O grupo 15, que é o grupo 5A, que é a família do nitrogênio, todos esses aqui têm cinco elétrons na camada de valência, tá certo? A família dos calcogênios, que é o grupo 16, com seis elétrons na camada de valência. A família dos halogênios, que tem sete elétrons na camada de valência. E, por último, a família dos gases nobres, que a partir da sua principal característica é ter oito elétrons na camada de valência e serem inertes quimicamente falando, por isso são chamados de nobres. Então, a sua inércia química vai inspirar o Lewis a criar a regra do arquiteto, que é a regra que explica as ligações iônicas e covalentes. Lembrando que ligação iônica acontece a partir de transferência de elétrons, envolvendo um metal, geralmente, né, e um ametal. E eu preciso ter um ametal de alta eletronegatividade com um metal de alta eletropositividade para que essa transferência seja um sucesso, transferência de elétrons seja um sucesso. O caráter da ligação, ele vai ser, porque tudo isso é modelo, né, gente, para explicar a característica e propriedade dos compostos, ela vai ser definida pela diferença de eletronegatividade. Os compostos iônicos, no geral, apresentam diferença de eletronegatividade, no geral, maior ou igual a 1,7. Tranquilo? E quando eu olho para a ligação covalente, ela vai acontecer entre ametais, hidrogênio e metal, hidrogênio e hidrogênio, com o intuito sempre de compartilhar esses elétrons, porque essa ligação, né, acontece entre elementos de eletronegatividades moderadas. Tá certo? Então, eles preferem compartilhar esses elétrons do que doar e receber. O caráter da ligação covalente, né, está ali quando a gente faz a eletronegatividade, e ela vai dar ali menor que 1,7, é o marco que a gente usa para a maioria dos compostos, mas, de novo, isso é de forma genérica, né, hora ou outra parece ali uma exceção para a gente brincar. Tá certo? Beleza? Então, vamos para a próxima! Agora, gente, já dentro de Ciências da Natureza, vamos falar sobre a questão de número 36. Essa questão é uma questão bem interdisciplinar, tá? É uma questão que vai depender que você precise de conhecimentos biológicos e conhecimentos químicos para a feitura dessa questão. Vamos lá que eu vou te ajudar. A questão começa contando uma história para você, né, um enunciado que precisa contextualizar. As questões da UERJ são sempre belíssimas, então você precisa ter uma contextualizaçãozinha ali. Vamos ao que interessa. Ao anoitecer, as células da retina envolvidas na percepção da luminosidade disparam sinais que estimulam a glândula pineal a produzir e secretar melatonina, hormônio responsável por preparar o organismo para o repouso. Opa! Quais são as informações que eu tiro até então? Está falando de retina, que é a porção mais posterior do seu olho, onde a imagem é formada pela visão e que ali eu tenho uma entrada de luz. A partir da percepção dessa entrada de luz, eu tenho uma glândula chamada de pineal que vai liberar o hormônio chamado de melatonina. A melatonina é um hormônio que vai te dar uma noite de sono um pouco mais relaxada, mais tranquila. Não é que seja um hormônio que vá te fazer dormir, mas é um hormônio que te auxilia num relaxamento maior durante a noite. Tanto é, galera, que quando a gente fala sobre ciclo circadiano, que é aquele ciclo em que o seu corpo, ele é controlado a partir dos dias e das noites, né, pelas 24 horas que tem, ele é intimamente controlado tanto pela melatonina quanto pelo cortisol. Alguns gráficos você consegue ver nitidamente isso, tá? Ao anoitecer, você tem os níveis de melatonina aumentando, enquanto que pelas primeiras horas da manhã, assim que você acorda, você tem os níveis de cortisol aumentando. Então, esses dois hormônios, cortisol e melatonina, estão intimamente relacionados a esse ciclo circadiano, de maneira antagônica, porém buscando essa homeostase, esse equilíbrio do seu corpo. À noite, você precisa relaxar. Pra isso, você tem a melatonina. Assim que você acorda, você precisa enfrentar as adversidades que aquele dia vai ter pra você. Tanto é que o cortisol é chamado como hormônio do estresse. Não é aquele estressado, pau da vida, nada disso. Mas é aquele estresse do atenção. Mantenha-se em alerta, em vigília. Um novo dia começou. E agora você tem que estar preparado para qualquer momento daquele dia. Então, existe um certo antagonismo buscando uma homeostase corporal. Beleza? Mas a questão não é sobre isso, não. Isso é só uma contextualização. Continuando. Por ser composta por uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica, a melatonina penetra facilmente a membrana plasmática de diferentes tipos de células. Olha só, o tema da nossa questão está nessa última frase. O que significa dizer uma porção hidrofílica? Hidroágua filia afinidade. Então, ela tem uma porção que é afim, que apresenta uma afinidade por substâncias polares, por água. Enquanto que a outra porção é hidrofóbica. Fobia significa repulsa. Então, apresenta uma repulsa por coisas polares, repulsa por água. Por isso, então, essa molécula de melatonina, uma vez que ela apresente porções hidrofílicas e porções hidrofóbicas, a gente pode chamar ela de anfifílica, ou então de anfipática. Anfi significa duplo. Então, ela vai apresentar uma afinidade, tanto por coisas polares, quanto por coisas apolares. E, devido a essa característica química dessa molécula, ela apresenta uma afinidade por atravessar membranas plasmáticas. Olha só a membrana plasmática aqui. Vamos dar uma relembrada nisso? Qual é o principal componente da membrana plasmática? A membrana não é uma bicamada de fosfolipídios? Então, o fosfolipídio é a parte, é o integrante, é o ator-chefe de membrana plasmática. Ele é o principal constituinte das membranas biológicas. E, cara, qual é mesmo o tipo de afinidade que o fosfolipídio tem? Vamos lembrar? A cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica, enquanto que as suas longas caudas de ácidos graxos são hidrofóbicas. Então, assim como a melatonina, o fosfolipídio também tem essa dupla afinidade, ele também é anfifílico. Sua cabeça acaba sendo hidrofílica por causa da presença de grupamentos fosfatos, até mesmo o próprio glicerol acaba auxiliando nesse aumento de afinidade por algo polar. Enquanto que os ácidos graxos são longas cadeias de carbono, o que faz com que essa porção da molécula seja, sim, hidrofóbica. Então, a partir do seu raciocínio de que existe aqui, portanto, uma estrutura anfifílica, que é uma estrutura principal dessa membrana, que é o fosfolipídio, essa melatonina acaba tendo uma afinidade maior por penetrar essas membranas. Tá bem? Aí vamos ao comando da questão. Essa facilidade de penetração da melatonina deve-se à composição da membrana plasmática, que contém moléculas dos seguintes tipos. Aqui dentro eu tenho moléculas tanto polares quanto apolares. Inclusive, a principal molécula constituinte da membrana plasmática é uma molécula que tem uma porção polar e uma porção apolar. Natália, por que mesmo que eu tenho essa diferença? Por que mesmo eu preciso que o meu fosfolipídio seja dessa forma? Cara, 70% do seu corpo é água, né? Não daria para a membrana plasmática ser totalmente apolar. Senão, a própria célula teria repulsa por ela mesma e pelo meio que ela está inclusa. Que ela está dentro. Então, assim, não faria muito sentido. Então, as porções polares, a cabeça do fosfolipídio é justamente a porção que está apontada para o meio extracelular e para o meio intracelular, beleza? Além do fosfolipídio, eu também tenho outros constituintes de membrana. As proteínas, que podem ser proteínas periféricas ou proteínas integrais. O que é uma proteína periférica? É aquela que está acoplada apenas na periferia da célula. Então, ela pode estar tanto nessa porção mais externa de membrana, quanto na porção mais interna de membrana. O que é uma proteína integral ou proteína transmembrana? É aquela que atravessa a bicamada de fosfolipídios. As proteínas transmembranas mesmo, elas também apresentam uma certa dupla afinidade. Porque proteína por si, costuma ser algo polar. Mas como ela está inserida numa bicamada em que tem longas caudas de ácidos graxos, nessas porções mais apolares, ela precisa ter ali uma afinidade maior por isso. Até para ela conseguir estar inserida nessa membrana. Além de proteína, que é o segundo maior constituinte, eu também encontro porções glicídicas. Como, por exemplo, o glicocálix, que é importantíssimo. O glicocálix é uma porção da membrana plasmática que tem um acúmulo maior de carboidratos naquela área, que tem basicamente duas funções, sinalização celular e adesão celular. E eu também encontro nas membranas plasmáticas, de origem animal, o colesterol. Tanto é por isso que às vezes, né, naquelas propagandas de margarina, vem escrito livre de colesterol. Cara, se você já estudou isso, você sabe. É óbvio que margarina vai ser livre de colesterol. Afinal de contras, o colesterol é de origem animal. É um lipídio de origem animal. Se margarina é de origem vegetal, ela não vai ter colesterol. Nas membranas plasmáticas de células de plantas, elas apresentam o ergosterol. Para que serve o colesterol? Basicamente, controle de fluidez de membrana. Porque as membranas plasmáticas, elas apresentam um modelo de mosaico fluido. Mosaico por causa da sua composição diversa, que realmente lembra um mosaico, né? São várias peças que se encaixam para formá-la. E o fato dela ser fluida. A membrana plasmática, ela não pode ser muito fluida, senão vai passar qualquer coisa por ela. E nem pode ser pouco fluida, senão eu vou impedir o trânsito de moléculas. A sua fluidez precisa ser no ponto certo. Várias coisas influenciam na fluidez da membrana. Uma delas é a presença de colesterol. O colesterol em temperaturas muito baixas, que tenderiam à solidificação dessa membrana, tendem a espaçar esses componentes, aumentando a fluidez. E o colesterol, quando ela está presente numa membrana, em um ambiente mais quente, em que tenderia a aumentar a fluidez da membrana, ele tende a agrupar mais esses componentes. Então o colesterol, ele atua de maneiras distintas, dependendo da temperatura ambiental, fazendo com que essa membrana seja mais ou menos fluida. Enfim, demos uma boa revisada em membrana plasmática. E o gabarito dessa daqui, então, letra A, polares e apolares. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos fazer agora a questão 37. Primeira coisa, essa energia que está aí, ela não está no sistema internacional, ela não está em joule, está em kilowatt-hora. Problema nenhum. Quando a gente for fazer a questão, a gente vai ter que tomar um cuidado de que a potência tem que estar em kilowatt e o tempo tem que estar em hora. Fora isso, está tudo bem. Considere que um mês dura 30 dias, geralmente, e que uma lâmpada de LED funciona com potência de 25 watts. Cuidado! Apesar do enunciado, da historinha que ele te contou sobre os raios, ele ter falado de uma lâmpada de 100 watts, a pergunta dele é sobre uma lâmpada que funciona com 25 watts. Essa lâmpada consumirá a fração convertida em energia elétrica mencionada no texto em X meses. O valor de X é quanto? Bom, vamos devagar. Primeiro, ele não deixou claro quanto tempo a lâmpada vai ficar ligada, o que nos faz acreditar que ele deve estar se referindo ao fato de que essa lâmpada vai ficar ligada ininterruptamente durante meses e meses. Então, ela vai funcionar 24 horas por dia. Embora não tenha sido mencionado no texto, ele deixa subentendido essa informação. Muito bem, vamos tomar cuidado simplesmente com a unidade da potência, porque a gente não pode dar mole. Então, quando ele fala sobre a energia, e ele fala que são 360 kilowatts, hora, está claro de que a potência tem que estar em kilowatts, e eu vou usar o tempo em hora. Mas, para facilitar a minha vida, passar de 25 watts para 25 kilowatts vai ficar difícil, porque eu vou ter que fazer 25 watts é igual a 25 sobre 1.000 kilowatts. Então, ficaria com vírgula, ou ficaria 10 elevado a menos 3, o que não é muito legal. Então, vamos facilitar a nossa vida mexendo na energia. Vamos falar que essa energia é de 360 quilo é 10 ao cubo watt-hora. Pronto. E aí, eu vou poder me trabalhar tranquilamente a potência em watts, e o tempo em hora, e está tudo bem. Então, está suave, já está tudo ajeitadinho, e a gente resolve. Claro, não tinha o menor problema se você quisesse usar a potência como 25 sobre 1.000 para trabalhar ela em kilowatts. Zero problema. Mas, como eu não quero dividir, eu vou deixar assim mesmo. E aí, eu vou falar que a energia é igual a potência vezes o tempo. Qual é a energia que a gente tem? 360 mil kilowatts. Oh, perdão, watt-hora. Quem é a potência? 25 watts. Então, está a unidade certinha. Ele vai ficar ligado 24 horas durante 30 dias, durante X meses. Beleza. Como a UERJ, maravilhosa do jeito que é, adora números múltiplos, Então, vamos simplificar esse 30 com esse 360. Isso aqui vai dar 12, isso aqui é 1. 24 e 12 é outra maravilha. Se eu cortar o 24 com 12, isso aqui vai dar 1, e esse cara dá 2. E aí, o X vai ficar tranquilo para mim. Por quê? X será igual a 10 ao cubo, 1.000 sobre 25 vezes 2, 50. 100 sobre 5, 20 meses. E está aqui a minha resposta. Perceba que o único cuidado, ou únicos cuidados que você deveria ter, um era em relação à unidade da energia, ou com a unidade da potência, um dos dois você ia ter que acabar convertendo, ou passar o 25 watts para 25 sobre 1.000 kilowatts, ou você podia pegar o 360 kilowatts hora e passar para 360 mil watts hora, um dos dois. E o cuidado do enunciado? Apesar da historinha estar sendo contada sobre uma lâmpada de 100 watts, a pergunta é sobre 25. Não é muito do perfil da UERJ ficar colocando um enunciado para falar de uma coisa e perguntar a outra. Isso é mais a vibe do Enem. Mas, ainda assim, você tinha que tomar esse certo cuidado nessa questão específica da UERJ. Beleza? Espero que tenham entendido. Agora chegamos na questão de número 38, uma questãozinha sobre poluição ambiental. Olha só, essa questão fala assim para vocês, que os manguezais têm a capacidade de armazenar carbono, pois a ausência de oxigênio no solo desse ecossistema retarda ou até impede a decomposição de matéria orgânica soterrada. Parou? Olha para mim. Basicamente, os processos de decomposição que ocorrem no solo, eles ocorrem devido à presença de organismos aeróbios. Ah, mas Natália, existem organismos anaeróbios que fazem decomposição também. Óbvio que existem. Mas a sua grande maioria é aeróbico. Quem é que vai fazer decomposição? Algumas bactérias e fungos. Então, eles acabam utilizando o seu metabolismo aeróbico, sua respiração celular, aeróbica, para poder fazer o processo de decomposição. O que é a decomposição? É basicamente transformar uma matéria orgânica em matéria inorgânica e liberar essa matéria inorgânica para o meio. Então, vamos imaginar que aqui no manguezal eu tenha um solo muito rico em matéria orgânica, que verdadeiramente é. Existem seres vivos que já morreram, folhas de árvores que caem, excretas dos próprios organismos. Ali eu tenho um bom de um composto orgânico naquela região. E é que esse composto orgânico precisa sofrer decomposição, até mesmo para você ter uma reciclagem da matéria naquela região. Contudo, como os manguezais não têm oxigênio, eles são hipóxicos, chegando a ser anóxicos em algumas regiões do solo, eu impossibilito a presença desses micro-organismos decompositores aeróbicos. Com isso, eu acabo não decompondo e sim armazenando esse carbono no solo. Porque esse carbono pós-processo de decomposição se transformaria em gás carbônico que iria para a atmosfera. Uma vez que ele continua na sua porção orgânica, na sua forma orgânica, ele acaba ficando preso dentro do solo. Tranquilo? Aí vamos ao comando da questão. Tendo em vista essa característica, a destruição dos manguezais pode contribuir significativamente para o seguinte fenômeno. Qual é mesmo o fenômeno que é causado quando eu tenho a intensificação do dióxido de carbono? O efeito estufa. Vamos lembrar o seguinte? Por favor, efeito estufa não é poluição. A poluição está justamente na intensificação do efeito estufa. Porque efeito estufa é alô, alô, graças a Deus, ele existe e nós sobrevivemos. Se não fosse o efeito estufa, de dia tem sol, tem calor. À noite não tem sol, um frio absurdo iria pairar a terra. O que a vida da forma que a gente existe hoje em dia provavelmente não existiria. Porque os processos de seleção natural que deveriam ocorrer seriam outros. Então, ainda bem que o efeito estufa ocorre. É um efeito natural do nosso planeta e é um efeito extremamente benéfico para a existência de vida. Então, qual é o problema? O problema está no seu aumento, na sua intensificação quando você libera mais gases do efeito estufa do que deveriam ter naquela atmosfera. Aí você causa como problema o aquecimento global, as mudanças climáticas, derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, extinção, perda de biodiversidade, até mesmo emergências e reemergências de doenças. Aí é que está o perigo, aí é que está o problema. Então, o efeito estufa por si só é algo ok, normal, natural, ainda bem que existe. A partir do momento em que você emite muitos gases do efeito estufa, aí é que está em um problema ambiental, uma poluição. Quais são os gases do efeito estufa? Os principais, gás carbônico e gás metano. Gás carbônico, ele vem especialmente por causa da queima dos combustíveis fósseis, porque você pega um carbono que estava inete, guardado, sei lá, lá no pré-sal, queima e agora elimina ele para a atmosfera e o gás metano que você encontra muito sendo liberado por atividades de pecuária, tá? Bovinos liberam muito gás metano por conta de ar que as metanogênicas que vivem dentro do seu sistema digestório. Alguns sistemas de agricultura também podem liberar gás metano, especialmente aqueles que têm o solo alagado, da mesma forma que o manguezal é. porque a partir desse solo alagado eu acabo podendo ter a presença também dessas arqueobactérias metanogênicas e liberando gás metano para a atmosfera, que nem é o caso das plantações de arroz, tá bem? Mas aqui a questão está falando sobre não ter decomposição, não ter liberação de gás carbônico para a atmosfera. Se eu não tenho essa liberação, eu vou acabar, né, auxiliando no processo de evitar a intensificação do efeito estufa. Então vamos dar uma olhada aqui, tendo em vista essa característica, a destruição dos manguezais, uma vez que eu não tenho mais eles, pode contribuir significativamente para o seguinte fenômeno. Como eles estavam aprisionando o carbono, se eu destruo, eu emito mais carbono, emito mais gás carbônico, gabarito letra A. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Degradação da camada de ozônio, gás que causa isso, CFC, presente em alguns produtos de aerosol e também presente em algumas câmaras de gás de aparelhos de refrigeração, como ar-condicionado, geladeira, freezer, quando essas bombas são rasgadas, né, e acaba liberando CFC para a atmosfera, aí temos um perigo. redução da magnificação trófica. Cara, a magnificação trófica ocorre a partir de substâncias não biodegradáveis e o carbono que estaria armazenado ali é uma substância biodegradável, então não causaria magnificação nem afetaria a destruição do manguezal. E letra D, fixação de nitrogênio atmosférico. Na verdade, o que ocorre é que a desnitrificação, que é pegar o nitrato no solo e liberar para a atmosfera, isso é feito por pseudomonas, que são bactérias que fazem respiração celular anaeróbica, mas aí é pegar o nitrato e liberar para a atmosfera. A fixação que é feita basicamente pelas risóbios é feita com uma enzima nitrogenase, que é verdade que ela atua apenas quando não tem ali o oxigênio naquele ambiente de nódulo de raiz de leguminosa. Então não cabe para essa questão. Ficamos com o gabarito letra A. Vamos lá, rapaziada, questão 39. Durante uma ventania, uma árvore sofreu certa inclinação e depois retornou à posição inicial. Nesse processo, um de seus frutos foi projetado e submetido à ação exclusiva da gravidade, descrevendo um arco de parábola. Observe no esquema a trajetória do fruto e as setas 1, 2, 3 e 4 que representam possíveis vetores de velocidades resultantes na altura máxima. Sabe-se que a altura máxima é alcançada pelo fruto alguns instantes após o seu lançamento. Nesse caso, o vetor velocidade resultante do fruto é representado pela seguinte seta. Muita gente acabou se enrolando nessa questão por achar que a questão perguntou uma coisa que ela não perguntou. Ela não está perguntando sobre força, ela está perguntando sobre velocidade e são várias as possibilidades de resposta para você acertar. Você pode pensar de diversas maneiras. Quando você está falando sobre o fruto fazendo esse movimento, esse movimento parabólico, esse lançamento oblíquo, a gente vai pegar aqui, esse ponto daqui, eu posso pegar esse ponto daqui, esse ponto aqui em cima e depois ele vai começar a cair. Então, vamos considerar esse ponto daqui e por enquanto está bom. Quando a gente está falando sobre um lançamento oblíquo, a gente pode imaginar que ele está fazendo dois movimentos simultâneos. Ele está indo para o lado e subindo ao mesmo tempo. Então, ele tem dois movimentos, um no eixo X e o outro no eixo Y. No eixo X é um movimento uniforme e a velocidade é constante o tempo inteiro. E no eixo Y você tem um lançamento vertical para cima. Uma hora ele sobe, outra hora ele desce. São dois movimentos independentes até. Mas a velocidade precisa necessariamente ser tangente à curva o tempo inteiro. Porque a velocidade é tangente ao movimento. Até porque você já escutou várias vezes Ah, está saindo pela tangente. Sim, a velocidade é tangencial ao movimento o tempo inteiro. Então, isso era o suficiente para você, inclusive, marcar a velocidade resultante certa. Você sabe que ela é tangente a todos os pontos. Mas, se a gente for analisar essas tais velocidades, ele tem um VY inicial aqui para cima e ele vai ter um VX aqui para o lado. Que se você pegar os dois e achar uma velocidade resultante, claramente você vai achar uma velocidade para cá tangenciando o movimento. Aqui é a mesma coisa, ele vai continuar tendo um VX para o lado, só que a partir de agora a gente sabe que a velocidade no eixo Y está diminuindo, porque ele está subindo. E aí você tem um VY menorzinho. E se você tem um VY menorzinho, quando você for achar a resultante, vai estar mais inclinada para cá. Mas, tangenciando novamente. Quando ele chega no ponto mais alto da trajetória, se é o ponto mais alto é porque ele não pode subir mais. logo, sua velocidade no eixo Y vale zero. E a única velocidade que ele tem é o VX, que é a própria velocidade. É a única que tem que continua tangenciando o movimento. O VY aqui em si é zero. E é claro que logo depois, o que vai acontecer? Ele ganha uma velocidade para baixo, que ele já começou a descer. Então vai ter um VY. E o VX, como sempre, continuará existindo. E se você for fazer a resultante, mais uma vez, você vai perceber que ela é tangente ao movimento. Então isso daí são as velocidades que ele tem ponto a ponto. A velocidade resultante é sempre tangente. E está lá. Só que muita gente pensou o seguinte, ah, ele deve estar perguntando sobre a força que atua na bolinha. E a única força que atua na bolinha o tempo todo é a força peso, mencionada inclusive no texto. Então não foi exatamente a pergunta dele, até porque ele falou no texto. Por que ele ia perguntar de novo, sabe? Então muita gente falou, ah, no ponto mais alto qual é a velocidade que ele tem? Ou a força que age nele? Peso? Ah, então vai ser para baixo. De fato, se a pergunta fosse qual é a força que atua nele, é a força peso o tempo todo para baixo. Está certíssimo. Algumas pessoas foram mais inocentes, colocaram que tinha uma velocidade para cá e uma velocidade para cima. Puts, muito cuidado, porque se você está no ponto mais alto, você não pode subir mais. Então não pode existir ainda uma velocidade para cima. Então no ponto mais alto, no eixo y, sua velocidade é nula. A única velocidade que você tem é quem? O vx. O que significa dizer que o nosso gabarito só vai poder ser a resposta b. Lá em cima, a única velocidade que atua sobre ele é o vx. Esse vetor para baixo do 4 representaria a força resultante sobre ele, que é a força peso. O 1 seria basicamente a velocidade resultante dele instantes antes de chegar no ponto mais alto, portanto que essa velocidade fosse tangente à curva. E o 3 seria provavelmente a velocidade dele um pouquinho depois já começar a descer. Mas obviamente a resposta correta só pode ser a 2. Beleza? Espero que tenham entendido. E aí, galera? Nessa questão 40, uma questão aí onde a gente fala de nomenclatura de compostos orgânicos, nomenclatura, questão tranquilíssima, moleza, onde você, a partir da fórmula estrutural, ia conseguir ver a nomenclatura daquele camaradinha. Olha o que ele conta para a gente lá no enunciado. Observe a equação química que representa a hidrólise do carbeto de cálcio. Ele coloca a reação aí para a gente. O nome do composto orgânico obtido nessa reação é primeiro passo, então, o composto orgânico precisa ter carbono no fim das contas. Então, o composto orgânico é esse C2H2 aqui. E aí, quando a gente olha, eu tenho dois carbonos e dois hidrogênios. Quando eu olho para a estabilidade desse carbono, esses dois carbonos aqui, eles não completaram a regra do octeto. Eles estão com dois, quatro elétrons apenas e eles precisam ter oito, para atingir a estabilidade. Então, significa que eu tenho uma ligação tripla aqui. Galera, nomenclatura de composto orgânico lembra dos prefixos, né? Ela é toda sistemática. Eu vou olhar primeiro para o prefixo, depois para o afixo ou o infixo e depois o sufixo. Esse cara é um hidrocarboneto, então, o sufixo para esse tipo de composto é O, né? E é um hidrocarboneto que tem tripla ligação. Então, o infixo, o afixo, é IN. Tranquilo? E o prefixo diz respeito ao número de carbonos existentes naquela estrutura. Aqui, essa molécula apresenta dois carbonos. O prefixo para isso é o ET. Então, juntando ET com IN e O vira etino. E aí, a gente tem a letra A como melhor resposta. Vamos destrinchar aqui, então, cada opção para ver quais são as possibilidades de composto. Então, etino é a resposta dois carbonos em tripla O de hidrocarboneto. O eteno, ET, são dois carbonos em, é o afixo de dupla ligação e O para hidrocarboneto. Etanal, ET, dois carbonos, AN, significa que eu só tenho ligação simples naquele composto. E AL, ele é um aldeído, né? Ele tem carbonila, ele tem C dupla O na ponta da cadeia, né? O etanal, ele tem essa carinha aqui, ó, CH3, C dupla O H, beleza? Tem uma carbonila aldeídica na ponta. E o etanol, ele, você está cansado de saber quem é o etanol, né? Aquele cara, o álcool lá das bebidinhas, o álcool combustível, né? Então, tem dois carbonos, ligação simples e O, significa que ele tem uma estrutura, uma hidroxila na sua estrutura. Então, é o CH3, CH2, ligado a OH. Lá em fórmula de linha, você tem esse camaradinho aqui, né? Então, letrar é a nossa melhor resposta. Então, aqui que você foi privilegiado, né? Coisa linda. Lembrar das fórmulas gerais pode agilizar bastante aí a resolução, tá certo? Lembra que os alcanos, eles são CNH2N mais 2, então, o cara que tem 2 carbonos, pra ele ser um alcano, ele precisaria ser um CN, né? Um C2, H2N, então, o hidrogênio tem que ser 2N, que é 4, né? 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, o alcano de 6 carbonos, ele é o C2H6. O alcano de 2 carbonos, ele é o C2H4, né? Porque, repara, daqui pra cá, eu vou acrescentando pi e tirando 2 hidrogênios. A cada... E aí, isso é muito interessante, tá, gente? A cada pi colocado e a cada ciclo fechado, a partir lá da fórmula do alcano, você pode deduzir as outras, que é só ir tirando hidrogênios. Tranquilo? Então, gente, o único que apresentaria, né, fórmula molecular C2H2, só pode ser um alcino, só pode ser o etino, tá? Então, não se esqueça disso, né? A nomenclatura e o PAC, ela é sistemática. Pra você dar a nomenclatura, você precisa encontrar uma cadeia principal, que é o encadeamento mais longo de carbonos possível. E tem uma ordem de prioridade pra você enumerar essa cadeia, né? Primeiro vem o grupo funcional, depois a insaturação, depois a ramificação. A cadeia principal, na hora do nome, ela contém prefixo, infixo, sufixo. O prefixo, de novo, indica o número de carbonos que tem na cadeia principal. O afixo ou infixo, indica o tipo de ligação entre esses carbonos aí, an, quando eu tenho só ligações simples, em, quando eu tenho, né? Ligação dupla e in, quando eu tenho ligação tripla, di em, quando eu tenho duas duplas, di in, quando eu tenho duas triplas, e trien, quando eu tenho três duplas. E o sufixo indica a função de cada composto. Os hidrocarbonetos têm a terminação O, né? O, os aldeídos, al, as cetonas, zonas, os ácidos carboxílicos, icos, os alcoóis, ol, beleza? Então, dá uma olhada que isso, quando aparece, aparece uma cadeia muito simplinha ali pra você dar um nome, tá? Lá na UERJ, nos EQUES, tanto a todas as funções orgânicas, quanto as suas identificações, os seus grupos funcionais, né? Lá no Bololô, é um tema que vem, né? De forma bem comum, dos últimos dez anos, a gente tem nove questões, que podem ser abordadas aí, entre classificação de grupo funcional, pode vir aí também no meio dessa classificação que a gente trouxe, nomenclatura, tá? São temas aí que costumam ser abordados. E aí lembra dos prefixos, né? Que vocês costumam se embananar nos quatro primeiros, porque dos cinco pra baixo é tudo igual matemática ou ao campeonato de futebol, né? Então, ó, lembra disso, met et no seu próprio boot. Tem uma conotação esquisita, mas met et, próprio boot, pra significar que eu tenho um carbono, o prefixo vai ser met, dois carbonos et, três, próprio, quatro, boot. Coisa linda, gente, molezinha, molezinha, o UERJ foi aí uma mãe pra você, tá certo? Então, nos vemos na próxima. Vamos lá, então. Questão 41. Em determinadas condições, nanopartículas podem ser impulsionadas como um foguete pela simples interação com o meio. Admita que, em um dado instante, uma dessas partículas com massa de 9 vezes 10 elevado a menos 26 kg adquire a velocidade de 2 vezes 10 elevado a 2 m por segundo. Com base nessas informações, a ordem de grandeza da quantidade de movimento dessa partícula é igual a... É, a UERJ deu um molezinho aí. Ela quer a ordem de grandeza no sistema internacional. Aparentemente, ela esqueceu de mencionar esse detalhe, mas a prova foi uma delícia, né? Porque ela já deu a massa em quilograma, já deu a velocidade em metros por segundo, tá tudo no sistema internacional. É só aplicar. Eu gosto de falar que a quantidade de movimento é provavelmente a fórmula mais fácil que tem em física, porque a fórmula é o próprio nome. Então, é quantidade de movimento. Não tem como esquecer. É mais fácil que velocidade média. É claro que isso aqui é uma grandeza vetorial, o que gera trabalho em algumas questões, mas essa da UERJ, a UERJ foi uma mãezinha e ela não tá perguntando nada sobre a parte vetorial, ela só quer saber o módulo. Então, tá de boa. A única coisa que a gente precisa fazer é multiplicar. Qual é a massa que ele deu? ele deu uma massa de 9 vezes 10 a menos 26 kg. Então, 9 vezes 10 elevado a menos 26 kg. A velocidade que ele deu foi de 2 vezes 10 a 2. Duzentão, né? 2 vezes 10 elevado a 2. Muito bem. Quem é a quantidade de movimento? 9 vezes 2, 18. Menos 26 com mais 2 dá 10 elevado a menos 24. Aqui a gente precisa tomar um certo cuidado. A pergunta dele não é qual é a quantidade de movimento, é qual é a ordem de grandeza. E convenhamos que a UERJ adora uma ordem de grandeza. Como que a gente faz questão de ordem de grandeza? Muito bem. Quando a gente fala de ordem de grandeza, o popular OG, a gente precisa pegar o número e escrever em notação científica. Como é que é um número em notação científica? Um número em notação científica tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor do que 10. Então, 1, 1,1, 2,3, 4, 8,7, 9,9, 10 já não pode. Então, ele precisa estar entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1 ou maior que 1 e menor que 10. No popular, o número tem que ter apenas um algarismo antes da vírgula e ele não pode ser 0. Esse é o resumo. Então, ele pode ser qualquer número que só tenha um algarismo antes da vírgula e não pode ser 0. Então, 0 vírgula, não pode. 1 vírgula pode, 2 vírgula pode, 3 vírgula pode, 7 vírgula pode, 9 vírgula pode, 10 já não pode, são dois algarismos. Basicamente, isso é notação científica. Claramente, isso aqui não está em notação científica. Isso aqui é 18. Então, tem que virar 1 vírgula 8. Fato. Assim que o número estiver em notação científica, maravilhoso, o número vai ser n vezes 10 elevado a x. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Bom, quem vai ser minha ordem de grandeza baseado neste número? Simples. Se esse n for menor ou igual a 3 vírgula 16, a gente não vai mexer na ordem de grandeza. Então, se esse número for menor que 3 vírgula 16 ou igual a 3 vírgula 16, ninguém usa o igual, tá? Mas se ele for menor ou igual a 3 vírgula 16, a sua ordem de grandeza vai ser simplesmente 10 elevado a x. Por quê? Porque quando a gente faz estimativas em ordem de grandeza, é como se a gente tivesse uma grande régua em que aqui tivesse um 10 elevado a 0, aqui tivesse um 10 elevado a 1, aqui tivesse um 10 elevado a 2. E quando a gente está usando como parâmetro isso, a nossa escala é como se fosse expoente 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando a gente faz estimativa, a gente pega um número entre eles. E se você pegar usando 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, o meio desse cara usando o expoente seria um 10 elevado a meio. Porque está entre 10 a 0 e 1. Então, entre 0 e 1 nos expoentes é o 10 elevado a meio. Então, se você usa como parâmetro base 10, esse cara seria o 10 a meio. E 10 a meio é a mesma coisa que raiz de 10. Só que a raiz de 10 é um número um pouquinho maior que 3,16, que é a nossa referência. Então, quando você pega um número e olha para ele, o que você está fazendo é esse número N ele é maior ou menor que 10 elevado a meio? Maior ou menor do que 3,16? Porque se ele for um número maior do que 10 elevado a meio, então eu vou arredondar ele para cima. Então, ele vai representar o 10 a 1. Se ele for menor do que 10 a meio, eu vou arredondar ele para 10 a 0. E 10 a 0 é 1, então não faz diferença nenhuma. Claro que se esse número for maior que 3,16, eu estaria arredondando o número para cima e, portanto, a OG seria 10 elevado a x mais 1. Então, usando como exemplo, vamos supor 2 vezes 10 elevado a 2 e eu quero a ordem de grandeza dele. Na hora de fazer a estimativa, o 10 a 2 está aqui. O 2, ele é um número maior ou menor que 3,16. Ele é menor. Então, na hora de arredondar o 2, eu arredondo ele para 10 a 0. Então, esse 2 aqui, eu estou arredondando para 10 a 0. Porque ele é menor que 3,16, então ele está para esse lado daqui. Só que se você fizer esse produto, vai dar 10 elevado a 2. Então, ao invés de te contar esse caminho todo, eu simplesmente vou te falar, não é menor? É. Então, pega só a base 10. Não vai fazer diferença. Agora, se o número fosse 4 vezes 10 elevado a 2, o 4 já é maior que 3,16. Então, ele é maior que 10 elevado a 1. Então, ele está por aqui. Como ele é maior que 10 elevado a 1, então, eu arredondo ele para 10 a 1. Então, na hora de fazer a conta, você vai fazer 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 2. O que vai dar 10 elevado a 1 mais 2, 10 a 3. E é por isso que quando o número é maior que 3,16, a gente fala, ó, pega e soma 1 no expoente. Sacou? Esse é o motivo. Mas ninguém precisava saber disso tudo. Só de saber esse pedaço daqui que quando o número é maior que 3,16 se soma 1 no expoente e ele é menor que 3,16, você não mexe na base 10 e já era o suficiente. Então, vamos pegar esse número daqui e vamos botar em notação científica. 1,8 vezes 10 elevado a menos 23 quilograma metro por segundo. E ao erge, mãe, do jeito que é, o número nem é maior que 3,16. Então, muita gente que nem sabia a ordem de grandeza direito, deve ter olhado e falado assim, ah, beleza, ele quer só a base 10? É 10 a menos 23 mesmo. Então, a ordem de grandeza da questão vai ser 10 elevado a menos 23. E essa vai ser a resposta. Cuidado, a uerge, em alguns casos, ela não é tão legal assim e esse número geralmente é maior que 3,16 para você poder somar 1 no expoente, o que não aconteceu nessa questão. então, para a nossa sorte, o gabarito vai ser letra D. Então, isso é só um resuminho para você aí de ordem de grandeza. Espero que você tenha entendido. Chegamos na questão 42, galera. A questão 42 é aquela primeira, segunda aula de ano letivo, tema também molezinha, está junto lá dos aspectos macroscópicos. E se você conhecesse um pouquinho das vidrarias de laboratório, você ia matar essa questão aqui com molezinha. Qual é essa ideia, gente? Vocês conhecem esse funil? O nome desse funil, na verdade, ele tem dois nomes, né? O nome registrado, né? E o nome de artístico. Mentira, eu estou zoando. Ele tem dois nomes, que é funil de bromo ou então funil de decantação, que é a resposta, como você já deve estar sabendo. Mas vamos lá para a questão, vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema analisando as opções. Vamos lá. Olha o enunciado. Em um dispositivo é inserido uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e com o auxílio de uma torneira regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. Então ele diz, as fases se separam, eu abro a torneira e recolho apenas a água que tem maior densidade. Tal processo de separação é denominado. Vamos lá. Filtração, galera. A filtração, ela é usada para separar, geralmente, misturas heterogêneas onde envolvem sólido mais líquido ou sólido mais gás. O filtro, ele apresenta poros que conseguem reter os sólidos. Não é o caso, até porque os dois são líquidos, então a filtração não seria um processo bem quisto aqui no meio do caminho. A decantação é um processo que é muito utilizado para separar as misturas heterogêneas, sendo elas sólido, líquido, quando eu tenho sólidos suspensos lá no lodo de estações de tratamento de esgoto, em águas barrentas, a tendência é que os sólidos se sedimentem, sofram decantação por conta da sua diferença de densidade. A mesma coisa quando a gente tem uma mistura líquido e líquido, geralmente uma emulsão, uma solução, uma emulsão, uma mistura heterogênea que sofre um desproporcionamento, tá certo? E aí, por diferença de densidade, o mais denso decanta, sofre a tal da decantação, vai para o fundo do recipiente, é a nossa melhor resposta. Vamos ver o resto, que aí você vai ver que na dúvida só restava B mesmo. A destilação é um método utilizado para empregar, empregado, né, para separar uma mistura que é homogênea, né, onde o sólido conseguiu se dissolver naquele líquido, tá certo? Eu vou usar aquecimento, é um método físico, eu tenho todo um aparelho para fechar o sistema, e aí a partir do aquecimento eu consigo ebulir um dos componentes, que aqui é o líquido no caso, né, e aí ele sofre esse processo de destilação, né, ele sofre a ebulição, condensa e pinga num outro frasco, então, a destilação não é nem um processo onde a gente usa para separar aqui as misturas heterogêneas, que é o exemplo da nossa questão aqui. E na letra D a gente tem a sublimação, galera, a sublimação é geralmente utilizada para separar misturas heterogêneas, sólido, sólido, e um dos sólidos precisam ser sublimáveis, né, aqueles sólidos que saem direto do estado sólido e vão direto para o estado gasoso, que é o caso do iodo e que é o caso lá do gelo seco, do CO2, eles são sólidos sublimáveis, né, a naftalina também é um sólido sublimável, o componente lá daquela pedrinha do banheiro também é um sólido sublimável, tranquilo? Então, melhor resposta aqui para a gente é só decantação mesmo, coisa linda, coisa linda. Então, repara, gente, os Fockers já tiveram acesso a vários desses resumos que a gente fez, esse tema foi um tema discutido nas nossas aulas, né, então o que a gente tem? A gente tem centrifugação, que é uma decantação acelerada por uma força centrífuga, a decantação propriamente dita, e olha aqui a imagem que é utilizada para representar a decantação, né, a gente tem uma mistura sólido-líquido-líquido-líquido, então por diferença de densidade, né, a gente consegue separar os componentes da mistura, a filtração, como eu já descrevi na resolução da questão, a peneiração, que é usada uma peneira, né, para reter o sólido de maior tamanho, então geralmente a gente emprega para separar misturas entre sólidos, né, a imantação, onde um dos sólidos daquela mistura apresentam propriedades magnéticas, tá certo? A extração por solvente, onde um dos componentes daquela mistura heterogênea conseguem dissolver, né, conseguem sair, né, de uma matriz, por exemplo, quando eu faço um chá, né, quando eu consigo extrair alguns componentes só usando um solvente a partir daquela planta, né, o que rola lá no pó de café também. A dissolução fracionada, onde eu tenho uma mistura de sólidos ou sólido-líquido e acrescento um outro líquido para dissolver uma das espécies de interesse e aí eu consigo promover essa separação, né, a flotação, onde eu tenho uma mistura entre sólidos e acrescento água para separar, né, e essa água ou esse líquido que eu vou adicionar, ele precisa ter uma densidade intermediária ali entre os componentes sólidos, né, e ele não pode dissolver esses sólidos senão vai dar errado, senão vou estar fazendo uma dissolução fracionada e a ventilação e a levigação que vão utilizar uma corrente de ar e água respectivamente para separar, para arrastar o sólido menos denso daquela mistura, tá certo? Quando a gente fala de separação de misturas lá no EQ, desde esses 10 anos a gente só tem duas questões, então era um tema que aparecia pouco, mas é um tema que tem muita cara de Enem, é um tema trivial, né, onde geralmente é muito bem trabalhado aí pela galera. Beleza? E aí, curtiu a análise? Vamos para a próxima? Vamos lá, rapaziada, para a nossa última questão. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe os resultados no gráfico. Você vai perceber que o gráfico é de volume e temperatura. O volume está em litros, que não é sistema internacional, é em metro cúbico, mas a temperatura está em Kelvin, até porque aconteça o que acontecer, a temperatura de um gás tem que estar em Kelvin. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante, o que faz sentido, já que volume e temperatura estão diretamente proporcionais. Para volume e temperatura estar diretamente proporcionais, você deve estar admitindo realmente que a pressão é constante. e que a constante universal dos gases ideais é de 0,08 atm litro por mol Kelvin. Ou seja, ele deu a constante dos gases no sistema usual. E ele foi muito legal, porque ele chamou de 0,08 e não 0,082. Que não é para você se preocupar, a constante é sempre dada na questão, então está de boa. Ao atingir a temperatura máxima, qual é a temperatura máxima que a gente tem aí? 600. o número de mols da amostra de gás corresponderá a quanto? Essa é uma daquelas questões que a gente tem tanto em química quanto em física. Então, o professor de química poderia fazer, o professor de física poderia fazer, e ela tem até uma vertente muito parecida com química. Mais química até do que física, porque a gente está usando no sistema usual. Em física, a gente gosta muito de usar o R como 8,3 ou 8,31 joule por mol Kelvin, que aí a gente usa o sistema internacional. Mas essa daí está de boa. Qual é a equação que usaremos? Ah, a equação dele, menino Clay, equação de Cleperon, PV igual a NRT. As unidades que eu uso nessa equação são baseadas na constante. Como é 0,08, ATM litro por mol Kelvin, a pressão tem que estar em ATM e o volume tem que estar em litro. E a UERJ maravilhosa deu a pressão em ATM, o volume em litro. Então, está tudo bem. Então, a gente vai só trocar quem é a pressão. Diz a questão que a pressão é 8. O volume, bom, para a temperatura máxima de 600 Kelvin, o volume correspondente é 1.500. Então, 1.500. O N, a gente quer achar, que é o número de mols. O R é 0,08. E a temperatura já em Kelvin para facilitar a nossa vida vale 600. muito bem. Vamos facilitar a nossa vida aqui? Ah, vamos cortar os zeros? Não, não faz isso não. Deixa assim, 8.500 N vezes, vamos dar uma brincadeira com os zeros. Eu vou tirar dois zeros e andar duas vezes com a vírgula para virar 8 vezes 6. Porque aí já é um número mais legal, né? Se a gente fizer isso, o 8, com o 8, vai embora. Então, N vai ficar igual a 1.500 sobre 6. Só para fazer devagarinho, vamos simplificar isso daqui por 3. Em cima vai dar 500, embaixo vai dar 2. E o N vai dar 250 mols. Que já é a nossa resposta. É claro que ele podia querer, por exemplo, ah, qual é a massa? Mas aí ele teria que me dizer qual é a substância para eu saber a massa molar para depois eu resolver. Então, caso o final fosse um pouco mais elaborado, o N é massa sobre massa molar. Isso daqui, a questão pede ou a questão te dá essa informação. Então, isso aqui é uma coisa que aparece na questão. E, obviamente, a massa molar é uma coisa que acontece e aparece na tabela periódica. essa fórmula, inclusive, se você tiver uma vibe boa em química, você faria por regras de 3, né? E aí você resolveria a questão. Mas perceba que a UERJ foi muito mais legal e a pergunta dela foi um pouco mais simples. Então, a única coisa que ela quer é que você ache o número de mols e, portanto, letra D, 250. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Eu fico por aqui e bons estudos a todos. agora, hein? A gente está aqui na questão 44. A questão 44 fala assim, quadros de pneumonia podem ocorrer quando, além do ar, algum corpo estranho entra nas vias respiratórias. Uma explicação para a possibilidade de entrada desses corpos estranhos é a comunicação entre o sistema respiratório e o seguinte sistema. Eu sei que muitos de vocês estavam querendo a anulação dessa questão, estavam querendo que outra resposta fosse a correta. Eu sei, muita gente ficou com dúvida no sistema circulatório e eu entendo a sua dúvida. A sua dúvida é justamente porque para a hematose ocorrer eu preciso de uma certa conexão entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Afinal de contas, a hematose ocorre entre sangue e alvéolo. Porém, essa comunicação não é direta. Para que ocorra a passagem desses gases e uma possível passagem de um micro-organismo, ele precisa atravessar barreiras tecidoais porque o sistema respiratório ele está separado do sistema circulatório. Não há uma conexão nítida entre os dois. Uma passagem óbvia, uma passagem clara. Para que os gases mesmos consigam se difundir, eles precisam atravessar conjuntos de células. Atravessar ali tecidos para conseguir chegar e poder entrar. Então, não há uma comunicação direta entre os dois. Eu entendo quem marcou, mas a questão deixa muito claro que era necessário haver uma comunicação direta entre esses dois sistemas. Quem faz essa comunicação direta é o sistema de gestório, porque repara só, aqui eu estou mostrando para vocês a anatomia do sistema respiratório. Se você observar junto comigo, aqui eu tenho uma faringe. A faringe ela também é compartilhada com o sistema de gestório. Então, respiratório e de gestório utilizam essa via de passagem. Ora para a comida, ora para a ar. Tanto é que no processo de deglutição, ou seja, engolir o alimento, para garantir que o alimento vá para o seu esôfago e não entre no sistema respiratório, eu preciso que a epiglote feche a glote. A glote é essa aberturinha aqui de passagem para que o ar entre realmente e percorra as vias aéreas. Quando a epiglote, que é essa membraninha, fecha, eu permito, eu direciono o alimento corretamente ao esôfago. Vou até passar mais uma vez aqui para você não ficar olhando para o grife e prestar atenção em mim. Então, é o seguinte, eu entendo que o circulatório é importante para o respiratório. A hematose é justamente um processo de integração entre esses dois sistemas. Mas quem está verdadeiramente integrado, verdadeiramente em comunicação direta, é a faringe. Se a faringe é a estrutura de comunicação direta, ela é dividida pelo sistema respiratório e sistema digestório. Esses casos de pneumonia, eles são especialmente importantes quando a gente pensa em pessoas idosas. Quando a pessoa idosa acaba engasgando e o reflexo do tossir para não engasgar, do retorno do alimento uma vez que entrou pela via errada, não se dá de maneira adequada. Então, em pessoas idosas ou então em pessoas que possam ter algum tipo de comprometimento na musculatura, acaba tendo processos de engasgos frequentes e com isso possivelmente pode cair comida nas vias aéreas, cair comida lá no pulmão e isso aumentar as chances de proliferação bacteriana ou então de proliferação viral a partir do momento em que você não tem esse controle muito bem adequado em alimentos esôfago a passar por todas as vias aéreas chegando até o alvéolo. Então, aqui até mesmo é uma questão realmente recorrente que realmente afeta alguns dos idosos especialmente não só idosos mas pessoas que possam ter algum tipo de problemas nessa porção de musculatura e sofrer com os engasgos recorrentes. Então, falou de comunicação entre sistema comunicação algo bem direto do sistema respiratório o outro sistema vai ser o digestório devido ao compartilhamento da faringe. Beleza? Fala galera chegamos na questão 45 vamos ver o que ele me conta no enunciado é uma equação uma questão de relações numéricas onde você tinha que pensar em algumas equações de dissociação vamos ver aqui como ele tenta dar uma enganada na gente para ver quais foram a perspicácia que ele usou aqui no meio do caminho bora olha lá para a produção para a produção de uma solução antissética a base de iodo foram empregados 0,02 mol de iodo molecular e 0,06 mol de iodeto de potássio determinada quantidade de água repare ele não me diz a quantidade de água então ele não vai falar de soluções vamos lá para o comando a massa total de iodo presente em gramas presente nessa solução é igual a galera quando ele fala que é iodo ele não amarrou o comando ele não falou qual é a massa total de iodo elementar que é o iodo aqui i2 né qual é a massa total do íon iodeto não ele fala de iodo de forma genérica levando em consideração todas as espécies de iodo presentes naquela solução preparada então primeira coisa tem essa essa ideia do iodo elemento químico que podia ter pego vocês na na hora da resolução iodo elementar que é o i2 e íon iodeto que é o i- que está aqui presente né no iodeto de potássio tá certo então quando a gente fala de iodo aqui no caso ele quer saber a respeito do elemento químico e é a única é o único escorregão que você tem nessa prova inteira de química do primeiro exame de qualificação 2024 da UERJ tá então vamos lá como é que eu posso operar eu posso operar por partes tá certo como é que eu posso resolver essa questão é o i- o iodeto ele é proveniente da dissociação e o iodeto de potássio é um sal solúvel então quando ele se apresenta em água ele tem uma dissociação total os seus íons se separam por completo então você pode pensar na equação de dissociação um mol de iodeto de potássio como a gente tem aqui a proporção de um íon de potássio para um íon iodeto ele vai produzir um mol de um potássio e um mol de um iodeto então a gente tem proporção de um para um para um quando a gente tem 0,06 se cada 0,06 mol de iodeto de potássio eu tenho 0,06 mol de potássio e 0,06 mol de iodeto beleza? só que ele não quer trabalhar com mol ele quer trabalhar com grama e como é que eu faço isso? eu posso usar a massa molar para fazer essa conversão tá? mas por enquanto deixa aqui em mol quietinho bonitinho eu vou olhar a contribuição do I2 suave? vamos lá o iodo elementar ele apresenta massa molar igual a 254 como eu sei disso? eu fui lá na tabela periódica li a legenda na legenda ele mostrou que a massa é que a massa a posição da massa e aí depois eu fui olhar lá no iodo o iodo me mostra na tabela periódica que ele tem massa 127 gramas por mol beleza? então quando eu tenho dois iodos eu vou multiplicar essa massa por dois e eu sei então que 254 gramas de iodo elementar correspondem a um mol de iodo elementar ele me disse que na mistura empregou 0,02 mol de iodo elementar e aí qual é a massa que o iodo elementar contribuiu aí para a quantidade total de iodo no sistema a massa dá 5,08 gramas tranquilo? deu para entender essa ideia? a gente pode olhar a contribuição do iodeto né? o íon iodeto a gente viu que a quantidade dele é de 0,06 mol e eu sei que cada iodo apresenta uma massa de 0, apresenta uma massa perdão de 127 gramas então eu vou ver quanto é que vale a quantidade em gramas de 0,06 mol de iodeto beleza? tranquilo? então vamos aqui ó a cada 127 gramas de iodeto eu tenho um mol de iodeto e a cada 0,606 mol de iodeto qual é a massa? e aí eu encontro uma massa de 7,62 gramas repara que ele é sacana ele coloca essas duas opções na letra A e na letra B mas como ele quer saber a massa de todo mundo de todo o iodo junto a gente soma essa quantidade e descobre aí 12,7 gramas queridos eu não sei se vocês perceberam isso mas 12,7 gramas é exatamente 0,1 mol de iodo de onde sai esse 0,1 mol de iodo? me ajuda aqui ó se liga nisso aqui eu já sei que eu tenho 0,06 mol de iodeto certo? e aqui ele me diz que tem 0,02 mol de iodo elementar correto? então qual é a ideia? lá no iodo elementar eu sei que ele é formado por dois iodos dois átomos de iodo beleza? tranquilo? então se ele me diz que aqui tem uma proporção de a cada um mol de iodo elementar eu tenho dois mol de átomos de iodo tudo bem? quando eu tenho 0,02 mol de iodo elementar eu vou obter aqui 0,04 mol de átomo de iodo querido soma 0,04 com 0,06 dá 0,1 mol de iodo de iodo perdão de iodo átomo de iodo tranquilo? e aí quando você olha lá pra tabela periódica você sabe que a cada 1 mol você tem 127 gramas de iodo então a cada 0,1 mol você vai andar uma vez com a vírgula e vai matar a questão letra C de casa é a nossa melhor resposta cara relações numéricas não tem muito mistério você tinha que relembrar da relação mol grama e o grama sai lá da tabela periódica né ele não trabalhou com volume molar ele não trabalhou com número de avogado outro tema que também aparece aí nos escombros ali no pormenor dessa questão é o conceito de dissociação iônica os compostos que são 100% solúveis em água que são muito solúveis em água que são sais de metais alcalinos sais que contém o íon amônio o íon nitrato e o íon acetato são sais que são 100% solúveis ou seja eles dissociam 100% naquela solução então se a dissolução ocorre em 100% a cada um mol de sal colocado vai produzir né respectivamente aqui eu tenho um pra um né então aqui a cada um mol de iodeto de potássio eu produzo um mol de um potássio e um mol de um iodeto beleza relações numéricas lá nos EQs é aparece quase com a mesma intensidade que aparece estequiometria perde por uma questão apenas então aí nos últimos dez anos a gente tem sete questões de relações numéricas dominando bem relações numéricas né o primeiro passo pra você mandar bem em STEC e STEC é aquele tema que geralmente cai em todo o vestibular tá certo então a gente encerra por aqui a contribuição são das análises das questões de química e até a próxima chegamos na questão 46 hein última questão aí do seu caderno de ciências da natureza essa questão é uma questão clássica de biologia às vezes o vestibular dá uma repaginadinha assim nas questões dá uma recicladinha dá uma sacudida no bolo e pega uma questão de novo pra ela poder aparecer pra você com uma outra roupagem vamos ver essa questão que é uma questão sobre replicação semiconservativa do DNA olha só a natureza semiconservativa do processo de duplicação do DNA foi demonstrada experimentalmente por esses dois biólogos esse experimento foi realizado em duas etapas descritas a seguir vamos primeiro relembrar o que é replicação semiconservativa é semiconservativa porque eu conservo uma fita original e formo uma fita nova uma fita recém sintetizada então anteriormente esse DNA era todo fita verde quando eu abro esse material genético esse DNA e faço a sua replicação as duas novas moléculas são uma verde com uma rosa então aqui eu estou mostrando pra vocês justamente esse processo semiconservativo de se conservar uma fita molde antiga e uma recém sintetizada uma fita filha chamada assim aí vamos às etapas do experimento tá etapa 1 amostras de uma bactéria foram cultivadas em um meio de cultura onde a única fonte de nitrogênio era o isótopo pesado N15 o que que tem a ver mesmo essa fonte de nitrogênio é porque o ácido nucleico DNA é um polímero DNA e RNA são ácidos nucleicos polímeros e esses polímeros são formados por nucleotídeos o nucleotídeo é composto por uma pentose por um grupamento fosfato e por uma base nitrogenada a pentose do DNA é a desoxirribose a pentose do RNA é a ribose grupamento fosfato é igual nos dois tipos de nucleotídeos e a base nitrogenada que pode ser aquelas letrinhas A, T, C, G no caso do RNA U de uracila ao invés do T de timina é justamente a estrutura do nucleotídeo em que eu preciso encontrar o nitrogênio olha o nome base nitrogenada é porque ela é composta de nitrogênio então beleza na primeira etapa lá eu peguei bactérias em que o seu DNA era composto de nucleotídeos em que a sua base nitrogenada era do tipo com nitrogênio N15 na segunda etapa as bactérias resultantes dessa etapa 1 foram cultivadas em 3 gerações seguidas em um novo meio contendo apenas o isótopo leve N14 então eu pego essas bactérias que todo seu DNA é do tipo N15 e coloco no meio de cultura em que o nucleotídeo agora é N14 tem uma outra característica uma outra densidade para esse material genético observe o esquema que representa o início da etapa 2 quando ocorreu a duplicação do DNA das bactérias da geração parental até a primeira geração os filamentos em vermelho são formados por N15 e os em azul por N14 prestem atenção que essa questão ela até te mostra essa imagem te dá uma legenda para te ajudar porque olha só quando você tem apenas N15 N15 é a geração parental a partir do momento em que você passa a ter moléculas N14 N15 é a primeira geração e ele falou que foi feita até a terceira geração então essa é a primeira e agora eu preciso fazer a segunda e a terceira para ajudar a gente eu já trouxe uma imagem feita só que essa imagem vai até a geração 4 a geração 4 não me interessa o que me interessa é ir até a geração 3 então repara aqui a geração parental lá que estava mostrando aqui tem a geração 1 em que eu tenho uma fita nova e uma fita antiga fita nova e uma fita antiga e exatamente a mesma coisa ocorre nas próximas gerações gente dicas para vocês que inclusive já foram até faladas pela equipe desenha não tenta fazer esse tipo de questão de cabeça e a UERJ ainda te dá um bônus que é poder usar caneta preta e caneta vermelha leve o que a UERJ permite que você leve fez sentido essa frase já nem sei mais mas leva o que puder levar porque dessa forma você consegue desenhando ó o preto vai ser o N14 o azul vai ser o N15 desenhando isso na hora da prova poderia te facilitar a resolver essa questão porque de cabeça cara de cabeça não dá então repara só como é que ficou a geração a terceira geração eu fiquei com uma duas três quatro cinco seis sete oito moléculas de DNA ao todo duas dessas moléculas essa primeira e essa última está mostrando para você que é uma molécula intermediária de densidade intermediária porque eu tenho uma fita N14 e uma fita N15 enquanto que as outras seis moléculas tem densidade leve porque as duas fitas são formadas com nitrogênios do tipo N14 olhando aqui para esse grau de densidade o que isso significaria aquela que tem cadeia totalmente pesada ela tem uma densidade maior aquela que é formada pelos dois isótopos aquela que começa a ser formada com o isótopo mais leve o N14 a sua densidade vai diminuindo com isso lá na terceira geração o que eu vou encontrar eu vou encontrar 25% das moléculas intermediárias que são essas duas aqui essa e essa e 75% de moléculas formadas apenas com N14 que são essas seis outras moléculas aqui se você não consegue fazer essa conta de cabeça dá para fazer uma regrinha de três simples tá oito moléculas ao todo está para 100% assim como seis está para X fazendo essa regrinha de três você chega ao resultado de 75% caso a questão continuasse falasse sobre uma quarta geração seria o que você vê aqui embaixo então repara no seguinte a questão podia pedir para você dez gerações diferentes você sempre vai ter duas fitas de N15 ou duas moléculas do tipo intermediária enquanto que as outras vão ser sempre com um novo isótopo que a questão adicionou essas questões às vezes elas podem até mudar o raciocínio também tá começa no N14 e depois vai para o N15 mas o raciocínio para a execução da questão é exatamente o mesmo e a dica é desenha não tenta fazer isso de cabeça perfeito e daí na terceira geração das bactérias cultivadas na etapa 2 o percentual de moléculas de DNA que apresentam apenas filamentos compostos de N14 é igual a gabarito letra C 75% e com essa questão a gente chega ao final fizemos todas as questões de ciências da natureza espero que vocês tenham curtido esse vídeo que realmente consigam ter esclarecido as dúvidas que vocês possam ter tido e também ampliado aí os horizontes de vocês né de repente pegou uma dica mais que não se lembrava conseguiu fazer essa anotação e que a gente tenha conseguido te ajudar é isso pessoal espero que vocês tenham gostado hein beijo tchau 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 tchau